Olha o jeito pra você falar comigo, viu garota? Por que você fez isso comigo, cara? Opa, o que tá acontecendo aí com vocês? Não tá acontecendo nada, agora vai seguir sua vida? Eu não tô falando com você não, tô falando com ela. Tá tudo bem, moça aí? Tá tudo bem sim, ela só tá sendo a mesma imprestável de sempre. Ei boy, fala direito com ela, viu? Eu falo do jeito que eu quiser com minha namorada, e tu? Vai fazer o que? Ei, tamanho é documento não, agora eu sou um homem de verdade, você é um moleque, um homem não se bate em mulher não. Agora avança! Moça, sei como você aguenta ficar com o pirra daquele, um homem que é homem não se bate em mulher não, agora você tem que escolher quem tá do seu lado sempre. Meu Deus, que mundo é esse, onde as mulheres são agredidas diariamente, dia após dia, e mesmo assim continuam com suas companheiras. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor.